Sou apenas um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Aquele que é capaz de dar toda a sua vida à humanidade e à paixão existentes nesses poucos metros de tablado, este é um homem de teatro. Nós achamos que é preciso cantar. Agora, mais do que nunca, é preciso cantar. Por isso, operário do canto me apresento. Sem marco ou cicatriz, limpa as mãos. Minha alma limpa. A face descoberta. Aberto o peito e expresso o documento. A palavra conforme o pensamento. Fui chamado a cantar e, para tanto, há um mar de som no búzio do meu canto. Trabalho à noite e sem revezamentos. Se há mais quem cante, cantaremos juntos. Sem se tornar com isso menos pura, a voz sobe uma oitava na mistura. Não canto onde não seja a boca livre, onde não haja ouvidos limpos e almas atentas a escutar sem preconceito. Para enganar o tempo ou distrair criaturas já de si tão mal atentas, não canto. Canto apenas quando dança nos olhos dos que me ouvem a esperança.